Livro Contatos Interdimensionais, por Sônia Rinaldi A transcomunicação, ou seja, a comunicação com espíritos por meio de aparelhos eletrônicos há algum tempo é considerada um fato, no século XIX ela não será mais um fenômeno tão isolado e incompreendido a humanidade alcança um estado de desenvolvimento espiritual em que pode entrar em contato com outros planos dimensionais este é um aspecto polêmico dos estudos da parapsicologia e da paranormalidade este livro é o resultado da experiência vivida pela autora Livro Contatos Interdimensionais, uma investigação científica do fenômeno das vozes e imagens eletrônicas vindas do além por Sônia Rinaldi, excelente livro, já leu, curte, comente e compartilha Livro Consciência ou Grama pelo Médio, Valdo Vieira Está você preparado para conhecer sua realidade consciencial esta obra tem a pretensão de analisar o ser humano com um enfoque integral sendo a mais alta de outros modelos elaborados antes este livro do autor Valdo Vieira compreende a consciência como algo mais além da alma, ego ou personalidade o ser consciencial em sua essência considerando em conjunto de corpos que possibilitam sua integração com outras dimensões e as manifestações da consciência Livro Consciência ou Grama pelo Médio, Valdo Vieira, Os Caminhos da Consciência, excelente livro, curte, comente e compartilha Livro Conselhos de Sábado Espiritual pelo Médio, Francisco Cajazeiras O conteúdo médio único desta despretenciosa obra traindo simultaneamente a baila a nossa carência emocional e moral a nossa carência educacional e moral, deixando claro que o domínio positivo dos sentimentos, o treino do nosso comportamento para o bem a destinação consciente e racional das nossas emoções são recursos favoráveis e indispensáveis à nossa saúde integral Os espíritos que participaram desta jornada falam de amor, de caridade, fraternidade, de tolerância, de perdão e de outras atitudes mentais Hoje, mais do que nunca, as pessoas procuram trabalhar o corpo para manter a tão sonhada, mente sã, corpo sano Na verdade, porém, o que propõe o sábio grego juvenal é que o homem cultivando bons pensamentos alcança o bem-estar físico, psique e espiritual Livro Conselhos de Saúde Espiritual pelo Médio, Francisco Cajazeiras, excelente livro, curte, comente e compartilhe Livro Constelação Familiar pelo Médio Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles O destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois esta constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal Nesta maravilhosa obra, Joana de Ângeles nos oferece, através de 30 temas, profundos reflexões sobre o mecanismo de desenvolvimento espiritual e moral do ser humano Destacando o valor e a importância da família pelos laços corporais e espirituais Cuja existência ainda é um dos principais fatores, se não o mais importante, para evitar-se a desagregação da sociedade As abalizadas reflexões da Veneranda sobre a Constelação Familiar traduzem a firme posição do Espiritismo em relação a este tema Livro Constelação Familiar pelo Espírito Joana de Ângeles, pelo Médio Valdo Franco, curte, comente e compartilhe Livro Constelação Familiar